Uma avisa só no dia Com a firmeza eles não perdoam o que farão E eu recebi lá de cima Me avisam de espelho e de chegar Gravo as vezes em cima de amar E a cena e o tamaracá E o som do sol se sente As mãos abertos sempre a esperar Pois pra eu sou gay Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares Na verdade eu quero O meu do homem ilumina Uma clareza e um brilho do cristal Trazando as cores desta vida Vou colorir a alegria e a chocar Uma viagem na oito e tuba Com a narina entre o arujá Traia com espelha entre a perna Graças abertos sempre a esperar Pois mediquei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares Na verdade eu quero Traia com espelha entre a perna Traia com espelha entre a perna A verdade eu quero A verdade eu quero